Alô, torcida colorada, salve, salve, todos que estão aqui no canal, mais um dia, né, mais um dia, uma semana que a gente tá aí começando e com todas as dificuldades. Bom, gente, vamos lá, vamos atualizar as informações do que tá acontecendo, né, informação mais importante, eu acho, de agora, entre tantas, né, mas uma das informações muito importantes, a Fraporte, né, informa que as operações no Aeroporto Internacional Salgado Filho estão suspensas por tempo indeterminado, tá, mas pra cumprir a legislação aeroportuária foi emitida uma nota, tá, com data final de 30 de maio, então, até lá, oficialmente, tá, estão paralisadas qualquer tipo de subida, descida e de operação no Aeroporto Salgado Filho. A nota diz assim, ó, este aviso se destina às empresas e instituições relacionadas à aviação e pode ser alterado a qualquer momento. Esclarecemos que não há previsão de retomada das operações, ou seja, o alerta tá válido até 30 de maio. Bom, eu vou dizer, pode ser maior ou menor, vamos, por favor, né, tem que ser menor, né, a gente não imagina que vá, que até 30 de maio a situação não esteja, pelo menos, né, razoável, né, enfim, mas a notícia de agora é essa. Então, bom, diante do que a gente tem, né, tá difícil de chegar, né, até rodoviária, por via rodoviária em Porto Alegre, muito complicado de chegar. Não tem como descer em Porto Alegre, o pessoal tá indo pra Caxias, os voos tão indo descer em Caxias, no aeroporto de Caxias, né, os aviões da Força Aérea descem na base aérea de Canoas, que tá, tá funcionando, mas o aeroporto, que são os voos comerciais, onde chega todo mundo, né, os clubes de futebol que vêm jogar aqui, ou os clubes que vão sair daqui, ninguém tá parado. Bom, gente, assim, ó, a OCBF não confirmou oficialmente ainda, tá, mas ela vai cancelar o jogo de sexta, não tem como ter jogo de sexta, né, então aí as questões colocadas, o jogo de sexta qual é? É o jogo de Inter, né, e Juventude, tá, e depois disso, tá, o Internacional tem, no final de semana, tá, é a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, tô buscando aqui, tá, os times gaúchos, o Grêmio vai jogar em Belo Horizonte, e o Inter joga no Beira Rio, aí é que, é verdade, dose dupla com Juventude, joga sexta e joga segunda, sexta pela Copa do Brasil, segunda pelo Campeonato Brasileiro, não tem como fazer, não vai sair nem sexta e nem segunda, não tem como sair, não tem como sair, por isso que a minha opinião aqui é a seguinte, tem que parar o Campeonato Brasileiro, pelo menos por uma rodada, pelo menos por uma semana para o Campeonato Brasileiro, pra que não ocorra isso de ficar dois, três jogos, só três times atrasados, na verdade são três, mais os adversários deles, né, então faz uma bagunça no Campeonato, para mais uma semana, pelo menos, o Campeonato Brasileiro, pra ver o que vai acontecer, até pra chamar a atenção de todos, pra ver o que tá acontecendo, porque é meio ridículo, né, os caras jogando Brasileirão, o Rogério Senna falou ontem sobre isso, no vídeo anterior eu coloco o Rogério Senna falando, quem não acompanhou, entra lá no vídeo anterior, tá, que tem ali a manifestação do Rogério Senna, que ele fala exatamente sobre isso, complicado entrar em campo, bem complicado entrar em campo, né, porque a situação tá acontecendo ainda, não é que aconteceu e agora a gente vai ter que reconstruir, ainda não, a situação ainda é grave, ainda tem gente precisando ser socorrida, ainda tem muita gente desaparecida, tem gente precisando de tudo, de alimentos, de cobertores, né, de remédios, tem hospitais que estão fechados, hospital em Porto Alegre, vários, mãe de Deus, hospital tradicional do menino Deus, fechado, então é um drama, né, muito diferente de qualquer outra questão, costuma o pessoal se dar conta, né, eu vi que no fim de semana, pô, vi a edição do Fantástico, por que eu foco na Globo e não mais nos outros? Porque a Globo, eu já disse isso no vídeo passado, a Globo é aquela que chega em todas as casas, não é só por conta de ter mais audiência, é pelo sinal que ela tem, tu consegue ter a Globo em qualquer lugar, tu sai numa árvore, no meio da floresta amazônica, tu pega a TV Globo, né, então é essa dimensão, né, espalhar a informação, te chamar a atenção de todos, pra gravidade do assunto, não tinha caído a ficha, não tinha caído a ficha, não sei o que que tava acontecendo, aí hoje eu já vi que a Ana Paula veio pra cá fazer o Bom Dia Rio Grande do Sul, Grande, desde daqui, muito bem apresentada, eu acho ela uma das melhores âncoras que tem atualmente na televisão brasileira, e hoje o William Bonner vem também pra apresentar o Jornal Nacional, então, que é o principal jornal, né, da televisão brasileira, então tu já fica, né, tu fala, o pessoal acordou, demorou, mas o pessoal acordou, eu mostrei pra vocês, né, no vídeo anterior, a manchete da Folha de São Paulo, do domingo, que ela dá a manchete e a foto da Madonna, do show da Madonna, depois tem uma foto sobre o mercado disso, daquilo e tal, e uma notinha lá embaixo sobre o Rio Grande Sul e a tragédia, não se deu conta, aí tem essa charge aqui, ó, na Folha de São Paulo, mas, gente, o que que tem essa, pra que colocar um troço desse? Pra que colocar? Eu vi que alguns tentaram dar uma outra interpretação, não, o sujeito tá querendo dizer que se chorar, a dor vai aumentar, não, não, para o pouquinho, cara, não tem, comunicação não é o que tu diz, ou o que tu escreve, ou o que tu desenha, é o que o outro entende, é o que o outro entende, isso aí é um desrespeito, não é um desrespeito, é uma violência, é uma coisa agressiva, e não é de um babaca qualquer que foi lá na 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 rede social e colocou, é talvez do principal jornal do país, a Folha de São Paulo, então é triste de ver isso aí, é muito triste, tá, uma atitude ridícula, bastante ridícula, né, completamente fora de contexto, né, eu diria que é uma vergonha pra imprensa tradicional, né, isso aí que a gente tá vendo que fez a Folha de São Paulo, um vexame, né, um vexame, a gente, eu como jornalista fico assim chocado, né, fico chocado como é que os caras tem, não tem um jornalista lá, alguém pra olhar, pra dizer alguma coisa, parece que não, né, parece que não. Gente, o Inter cancelou os treinos, tá, a representação será na quinta-feira, não sei se será, né, é o que tá marcado até agora, é o que tá marcado, né, aonde será, ninguém sabe, né, vou pegar aqui qual é o último comunicado, né, do, da assessoria do Internacional pra dividir com vocês, ó, o último comunicado é das 10h32, que todos estejam em segurança com suas famílias, informo que os treinos estão cancelados até quarta-feira, reapresentação sendo feita na quinta, dia nove, com local e horário sendo informado posteriormente, fiquem bem e se cuidem, recado que o Tiago Rocha colocou no grupo da assessoria de imprensa do Internacional. Então é isso, né, não tem nem treino, os caras tão, ninguém consegue, não é só a questão física nesse momento, é a questão também emocional, a gente tá vendo os jogadores envolvidos, né, tentando ajudar quem eles podem, né, jogadores de fora, preocupados com seus parentes, né, a gente tá vendo toda essa movimentação. Então, né, falar em jogar bola agora é um troço meio maluco, né, meio maluco, e eu acho que o brasileirão tinha que dar esse sinal para essa próxima rodada, para a próxima rodada, não adia só os jogos da dupla Grenal, adia tudo para a próxima rodada. Eu acho que é esse o recado que tinha que dar o campeonato, o ACBF, enfim, o campeonato brasileiro. Olha a situação de Porto Alegre, gente. E assim, ó, ela não tá baixando ainda, tá longe, gente, tá em 5,26, foi a última marca, se cair, vai demorar, né, vai demorar. Alguém quer que se jogue no Beira-Rio? Dá pra pensar em jogar no Beira-Rio, gente? Fica tão de brincadeira, né? Não tem como, né? Não tem como jogar, não sei por que que não saiu um comunicado ainda. Deve sair a qualquer momento, talvez você tá vendo o vídeo agora, já saiu, mas na hora que eu tô gravando não saiu ainda, não saiu ainda, né? E eu acho que é uma coisa óbvia, absolutamente óbvia, não há como jogar. Os clubes do Sul tão fora, não sabe por quanto tempo, talvez duas semanas até, não sei, não sei, né? Mas tão fora. E aqui fica um apelo, meu, o campeonato brasileiro tinha que parar agora. Para pelo menos numa rodada, para. Mostra pro Brasil o que que tá acontecendo. Até todo mundo, tem jogadores que são do Rio Grande do Sul, família e tal, que são preocupados com gente que tá aqui. Para o Brasileirão agora, para. Dá um recado claro, dá um recado claro que, claro, que a atenção agora deve ser voltada para o Rio Grande do Sul. Essa é a coisa que eu acharia muito importante. O Brasileirão tem que parar. É impossível jogar. É isso, tá? Esse é o recado desse vídeo, tá? Atualizando aí com vocês algumas questões, né? Na medida do possível do que o Inter definiu e medindo essa coisa ridícula aí com vocês. Lamento muito que a gente tenha que conviver com isso, né? Vindo da Folha de São Paulo. Que coisa absurda. Que coisa ridícula. Tá bom, gente? Vamos falando, estamos sempre juntos. Deixa teu comentário aí, fala sobre o que quiser, especialmente, né? Solidariedade, como ajudar, tá? Eu vou mais uma vez deixar aqui com vocês, tá? O, 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 o PIX, né? Do, do Governo do Estado. Cadê, Ana, do Graça? Tá aqui, ó. O PIX do Governo do Estado, tá? Pra quem puder apoiar, né? Nesse momento de dificuldade. Valeu. Abraço, gente. Cuidem-se. E aí, ó.